Olá a todos, da Leninha Medejo, sejam bem-vindos para mais um treino, vamos lá. Portanto, o que é que eu preciso agora? Dois pacotinhos de leite, dois pacotes de arroz, duas garrafas de água de litro e meio. Vamos lá, vamos trabalhar um bocadinho de braços, ok? Uma garrafinha de água, quatro exercícios e quatro voltas, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. 6, 7, 8, 9 e 10, bora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muito bem, 20, descansa, vem aqui nos potinhos de leite, e seguindo, já sabem, posição de lados, aqui, perna à frente, pacotes de leite, e vamos virar o tronco, para a frente, pacotes de leite, e vamos virar o tronco, Ligeiramente fletidos, 12 vezes só. Mais ou menos até a linha do ovo, um bocadinho mais acima. Vamos, 2. Ligeiramente fletidos, 12 vezes só. Ligeiramente fletidos, 12 vezes só. Eu levo para vocês. Tentei arranjar 2 garrafas de água, 1 litro e meio, vai pesar demais. Quem está aqui dando mais leve ainda, peguem alguma coisa mais pesada. Um garrafão de 5 litros. Tentei arranjar 2 garrafas de água, 1 litro e meio, vai pesar demais. Tentei arranjar 2 garrafas de água, 1 litro e meio, vai pesar demais. Tentei arranjar 2 garrafas de água, 1 litro e meio, vai pesar demais. Tentei arranjar 2 garrafas de água, 1 litro e meio, vai pesar demais. Tentei arranjar 2 garrafas de água, vai pesar demais. Tentei arranjar 2 garrafas de água, vai pesar demais. Tentei arranjar 2 garrafas de água, vai pesar demais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto